A banda Jingle Bells apresentou o álbum Maravilha da Vida Moderna em um show no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Assista agora! Apresentando o disco As Maravilhas da Vida Moderna, considerado um dos melhores álbuns de 2015, a banda Jingle Bells se apresentou nesse dia 14 de outubro no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Além de participações especiais de Ian Ramil e Carlo Pianta, o show contou com um projeto de arrecadação de brinquedos para a Escola Infantil Brincar e Aprender e livros para a Transforma Livro. É uma iniciativa do Inverno Estúdio em parceria com a Múltiplo X, que é uma agência de transformação social. A campanha começou em setembro, vai durar até novembro, e para fazer a campanha acontecer e o pessoal se engajar, a gente buscou apoio das pessoas da cena cultural. E o Diogo, da Jingle Bells, gravou um vídeo para a gente, convidando o pessoal a doar, que foi para a nossa página e tudo. E daí eles nos chamaram para essa parceria hoje. Formada por Rodrigo Fischmann, Felipe Kautz e Diogo Brockmann, a banda, que recentemente foi convidada para tocar no Festival Internacional Lollapalooza, contou um pouco da sua trajetória para o Caderno 2. Leva, acho que, mais de dez anos, assim, a gente começou a tocar ainda no período da escola, no ensino médio. E, na verdade, a gente foi fazendo alguns estudos, foi lançando alguns materiais um pouco menores ao longo dos últimos anos. E, quando a gente surgiu a oportunidade, tipo assim, bom, chegou o momento, vamos gravar um disco. A gente começou a reunir o material e a gente entrou num processo super intenso de composição para conseguir ter mais opções para gravar e coisa e tal. E, aos poucos, esse conceito do disco, que a gente deu o nome de Maravilhas da Vida Moderna, foi sendo construído. Eu acho que ele é resultado de um amadurecimento conjunto nosso, assim, de realmente estar nessa, de tocar junto há mais de dez anos. A gente, em 2010, gravou um EP, que tem seis músicas, com o Ray Z. Em 2013, lançou um single, chamado Lobo do Mar, com a participação do Hélio Flanders, da banda Vanguard. E acho que, a partir daí, também começaram alguns fatos que foram importantes na carreira da banda. A gente abriu para o Ringo Starr, quando ele tocou aqui em Porto Alegre. A gente fez um show no Japão também, no Brasil D, em Hamamatsu. E foi colecionando alguns fatos bacanas aí, ao longo da história. E acho que, também, relacionado com a pergunta do disco Maravilhas da Vida Moderna, isso foi montando muito a bagagem do que veio a ser o disco. Todo esse tempo de banda, criando, tendo ideias, convivendo juntos. A gente é muito amigo, desde sempre. E daí, com o Maravilhas, veio também o Fabrício Gamboge, que ele é o guitarrista que acompanha a banda, ele, nas viagens, ele é praticamente um quarto integrante, assim, da Jingle Bells. E agora estamos aí, é o lançamento do Maravilhas. E esse é o projeto agora. E estamos começando a pensar aí o que vai ser o embrião de um próximo trabalho. Sem pressa, porque a gente não teve pressa para fazer o Maravilhas e deu certo, né? Então, a gente vai seguir essa fórmula aí. Aplausos 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 Aplausos